Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Olha só esse ser que acabou de vir de outro planeta em busca de amor, música, dança e é claro, muita diversão! Eu estou falando do Rismo, pessoal! Olha só que lindo! Ele tá na versão BB e o Rismo é capaz de evoluir duas vezes. Depois ele vai pra fase criança até chegar na fase adulta, pessoal! E como que faz pro Rismo evoluir? Brincando, cantando pra ele, balançando ele de um lado pro outro, assim, né? Com muito carinho. E aqui está o manual, o guia rápido mostrando pra vocês os jogos que ele tem. No total, na fase Baby, ele tem cinco jogos, pessoal! Na fase adulta ele tem os mesmos cinco e mais dois, totalizando assim sete jogos. Aqui na caixa mostra que ele é o branquinho, né? E esse daqui é o modelo Snow. Tem também o modelo azul e o rosa, pessoal! Na lateral, mostra ele na versão BB, como está o meu Rismo agora. Depois ele na fase criança, até chegar na fase adulta. E aí é uma surpresa, porque ele pode se transformar nesse daqui que é o Snow Popstar, ou nesse daqui que é o Snow Electro Star. E aí vai ser uma surpresa, porque ele também vai ter um estilo de música, todo assim peculiar de cada um desses modos, pessoal! Então agora, vamos brincar bastante para ele evoluir! O Rismo se alimenta do quê? De música! Então quanto mais você cantar, mais ele vai ficar alimentado. E assim ele vai evoluir. Ele também é capaz de gravar as músicas que você cantar para ele. Então é legal, porque aí você pode compartilhar com ele alguns sons ou músicas preferidas, e ele vai lembrar disso para sempre. Tanto na fase criança, quanto na fase adulta, pessoal! E a cada modo de jogo, pessoal, os olhos então indicam uma cor diferente, daí você vai saber o que fazer em cada um deles. Para mudar o modo de jogo, é muito fácil. É só você apertar uma vez, e depois fazer assim para baixo. Daí ele entra no modo. Oi, eu sou o Rismo, estou muito feliz de morar aqui no planeta Terra! Oi, eu sou o Rismo, estou muito feliz de morar aqui no planeta Terra! Muito legal, né, galera? E agora ele vai fazer mais um ponto. Yay! Cada vez mais perto da evolução para a fase criança! Eu estou muito ansioso! E você também está? O modo de cor verde é o modo mais tagarela do Rismo. Quando ele estiver piscando assim, você balançar ele, ele vai fazer os sons e vai conversar bastante. E ele fala umas coisas muito engraçadas. É porque não dá para entender nada, né? Então por isso que é engraçado. Olha só que legal! E ele gosta muito de conversar e de fazer várias músicas e sons diferentes. Modo amarelo, vamos cantar então! Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar. Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar. Olha só, pessoal, ele gravou então a primeira música dele. Quanto mais ele gravar e mais fizer esse barulhinho aqui, mais perto da evolução ele vai ficar. Vamos de novo então! A felicidade, o sonho, a alegria, vivem juntos nesse lugar. A felicidade, o sonho, a alegria, vivem juntos nesse lugar. Então, pessoal, eu estou ensinando a ele a música aqui do canal Peter Toys. E tudo isso ele vai ser gravado aqui na memória do Rismo. E ele vai cantando conforme você for brincando com ele. Agora eu vou mostrar pra vocês o modo de jogo azul, que é o modo de fazer música. Quanto mais você balançar e sacudir o seu ritmo, ele vai fazer sons diferentes. E por isso você vai criando uma música com ele. Olha só, pessoal! Aí, pessoal, mais um ponto. Agora, no modo de cor laranja, o que ele gosta de fazer é ser rolado de um lado pro outro. E assim ele vai também cantar músicas. Vocês estão ouvindo, pessoal? Ele tá cantando! É, Rismo! Até que você canta bem, né? Pra um serzinho de outro planeta. Quando o Rismo estiver nesse modo aqui, ele está no modo de soneca, pessoal. E aí você balança ele assim, de um lado para o outro, como se estivesse ninando ele. E o que vai acontecer? É, ele vai pegar no sono. Olha só! Estão ouvindo o barulho dele de dormir? Olha só, pessoal! Nunca pensei em ninar um serzinho de outro planeta, né, galera? Pronto! Dormiu! E claro, né? Que é só um cochilo básico. E ele adora brincar. Então ele já pode logo acordar e continuar a diversão. Olha só! Já acordou de novo. Olha só, pessoal! Depois de brincar bastante com ele, ele vai evoluir! A primeira evolução! Vai virar uma criança! Vai, Rismo! Vai, Rismo! 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 Você consegue! Você consegue! E é muito importante que você comemore junto com ele, para ele ficar muito feliz! Rismo! Rismo! Você consegue! Você consegue! Vai, Rismo! É agora, galera! Rismo! Rismo! Yeeey! E olha só a primeira evolução dele! Já temos um spoiler, pessoal! A cauda dele é azul! Então eu acho que eu sei! Olha só! Ele faz movimentos como se estivesse respirando agora! É, que legal, Rismo! Sua primeira evolução! Você está feliz? Porque eu estou! Então agora, o que temos que fazer? Continuar brincando, divertindo muito ele e cantando! Porque a canção é o alimento do Rismo, né? Então vamos continuar agora fazendo as mesmas brincadeiras, até que ele evolua para a fase adulta! Vamos gravar então mais umas músicas, né? Olha o som de galo! Amarelo! Oi, eu sou o Rismo e agora eu sou uma criança! Já deixei de ser bebê! Oi, eu sou o Rismo e agora eu sou uma criança! Já deixei de ser bebê! Legal que ele manda recado, né, gente? Olha só! Ele está falando muito mais agora também! E conseguimos mais um ponto! E agora precisamos de mais alguns até que ele vire um adulto! E aí a gente vai descobrir qual é a evolução final dele! Vamos brincar mais então! E será que eu vou virar o Snow Pop Star ou o Snow Electro Star? Será que eu vou virar o Snow Pop Star ou o Snow Electro Star? Eu estou achando, pela cor dessa cauda aqui, que eu não vou falar, não vou falar! Quem é ligado aí já percebeu, né? Pela cauda azul eu acho que eu já sei qual que ele vai se transformar na evolução final dele! Bom, vamos ver agora quais são os outros sons que ele está fazendo na parte de fazer uma música! Vamos escolher aqui o olhinho na cor azul, o modo azul! É só apertar aqui até chegar no azul e fazer assim! Agora é o criar música, pessoal! Que isso? É o símbolo do Papai Noel? Vamos ver agora se ele consegue ainda rolar, porque com esse rabo aqui eu acho que vai ser um pouco difícil, né? Vamos escolher agora o modo laranja! Mais um ponto, galera! Modo laranja, ativado! Nesse modo ele gosta o quê? De rolar! Agora ficou um pouco difícil com essa cauda, né? Mas ele ainda gosta! Lá, 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 lá! Eu gosto de conversar! Lá, 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 lá! É, ele está bem feliz! E vocês sabem, né? Que se por um acaso o Rismo ficar com os olhos vermelhos aqui, é porque ele está triste de ter ficado sozinho e meio entediado! Então se isso acontecer, é só agitar o seu Rismo, conversar bastante com ele, que ele logo vai voltar a ficar feliz! Aqui no meu caso, dificilmente ele vai ficar assim, né? Porque eu estou brincando muito com ele! E aí, qual será a sua próxima evolução, Rismo? A gente só vai saber depois de brincar muito! Então, vamos continuar brincando! Eu sou o Rismo e adoro cantar e vocês vão me acompanhar! É, gente, a rima não ficou muito boa, mas eu acho que ele gostou! E aí, Rismo, mereço mais um ponto? Eu sou o Rismo e adoro cantar e vocês vão me acompanhar! É, gente, a rima não ficou muito boa, mas eu acho que ele gostou! E aí, Rismo, mereço mais um ponto? Gente, ele ganha batidinho mesmo! Yes, mais um ponto! Vamos continuar brincando então! É agora, pessoal! O Rismo vai evoluir! Ele vai virar um adulto! E será que ele vai ser o Snow Pop Star ou o Snow Electro Star? Rismo, Rismo, você consegue, você consegue! Rismo, Rismo, você consegue, você consegue! Vai, Rismo, vai, Rismo! É agora, pessoal! Ai, eu estou muito animado! Rismo, você consegue, você consegue! Rismo, Rismo, você consegue! Você consegue, Rismo, Rismo, você consegue! Olha só, galera! Nossa, como ele é fofinho! Uau! Conseguimos, galera! Chegamos na evolução adulta do Rismo! Nossa, que legal! Bom, agora, as luzes indicativas dos jogos estão aqui, ó! Posicionadas bem na barriga dele! Ele está no modo da cor verde, né? Então é aquele modo tagarela, que ele fala, fala, fala sem parar! E agora, pessoal, como será que eu cuido dele? Ele soltou um punzão gigante! Rismo! Ai, que legal, pessoal! E ele é qual? O Electro Star! Eu já estava bem desconfiado quando vi essa calda aqui azul, né, pessoal? Que maneiro! E agora? Vamos ver aqui, né, no manual, porque não temos mais um bebê. Agora temos um Rismo adulto. Vamos ver onde estão os botões? Ah, agora o botão de mudar o game, né, de mudar o jogo é aqui atrás na cabeça, porque antes ficava na frente e agora é aqui atrás. Pronto, mudamos agora para o amarelo. Oi, eu sou o Rismo e agora eu sou um adulto. Oi, eu sou o Rismo e agora eu sou um adulto. Oi, eu sou o Rismo e agora eu sou um adulto. Galera, ele faz uma música com o que a gente gravar. Não, peraí. Vamos ver o que ele vai fazer com a minha música. Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa. Chame o seu irmão, o seu vizinho, não fique fora dessa. Gente, ele faz um remix agora com as canções que você cantar pra ele, né? E lembra que eu falei pra vocês que no começo do vídeo ele tem mais dois jogos quando ele chega na fase adulta? Então vamos conhecer. Então, é o jogo na cor rosa e o jogo na cor azul claro. O jogo na cor rosa consiste no seguinte, você põe pra tocar alguma música externa, sabe? Fora as que você canta pra ele e ele vai dançar conforme a música. Então vamos ver. Deixa eu colocar aqui agora no modo rosa. Tá no verde. Vamos esperar ele parar de falar. Pra ele chegar no modo rosa. Agora foi pro amarelo. Agora pro azul. Agora pra esse daqui. É o rosa. Vamos começar. Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar. A felicidade, o sonho, a alegria, vivem juntos nesse lugar. Se tem magia, o faz de conta. Não tem hora pra terminar. Onde a infância dura, pra sempre basta você acreditar. E então... Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa. Que demais, galera! Então esse é o novo modo do ritmo. Ele dança conforme a música. Mas tem mais um que a gente precisa conhecer. Que é o modo azul claro, pessoal. E é um jogo bem divertido. No modo azul claro, como diz aqui no manual, quando a luzinha na barriga dele ficar verde, eu tenho que mover ele da esquerda para a direita. Quando ficar amarela, de baixo pra cima. E quando ficar vermelha, tenho que bater palmas. Então vamos ver se eu já aprendi, né? Vamos chegar aqui no modo azul claro agora. Esse é o azul escuro. Esse é o rosa. Azul claro. Pronto. Amarelo. Pra cima, pra baixo. Rosa. Amarelo. Verde. Será que eu consegui? Yes! Consegui, pessoal! Será que vai aumentando o nível de dificuldade também? Tô achando que sim. Nossa, galera! Eu amei brincar muito com o meu ritmo. E agora a brincadeira não vai acabar, né, pessoal? Porque ele vai ser o meu companheiro aqui no canal. Com muitas brincadeiras e diversões. Então, galera, esse foi o vídeo pra apresentar o meu novo ritmo. Esse serzinho do espaço que vem em busca de amor, música, dança e muita diversão. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like e escreva aqui embaixo no comentário. Não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, Domingo Peter. Tchau! 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 Tchau!